Olá, no Ponto de Encontro de hoje nós vamos abordar o Acordo Brasil-Santa Sé, que neste ano completa 10 anos. E para falar sobre o assunto estão aqui comigo o professor da Faculdade de Teologia da PUC Campinas, o Monsenhor Adriano Brolesi, e o professor da Faculdade de Direito, Lucas Laurentiis. Primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês. Bom, senhor, eu queria que o senhor começasse explicando então o que é a Santa Sé. Muito bem, a Santa Sé é o nome oficial, internacional, daquilo que comumente nós chamamos de Vaticano. Então, quando nós falamos Vaticano, é na verdade o nome de um monte que se tem na cidade de Roma, aonde foi erigida, construída a Basílica de São Pedro e onde se encontra o Santo Padre e o Papa. O nome internacional, conhecido pelos países, o nome oficial é Santa Sé. Então, sempre quando o Papa faz algo oficial, ou seja, sempre quando o Papa realiza uma missão oficial entre os Estados, por exemplo, na ONU ou em outros organismos internacionais, ou até mesmo como nós estamos falando sobre o tratado, é a Santa Sé, o nome correto. Então, a gente pode dizer que a Santa Sé, embora seja, evidentemente, muitas vezes desconhecido para muita gente, é o nome oficial do Estado do Vaticano. É onde e como o Papa se representa internacionalmente. E em que consiste esse acordo, então, do Brasil-Santa Sé? O Acordo do Brasil-Santa Sé é um acordo internacional feito entre, como o Monsenhor acabou de dizer, dois Estados soberanos. Ele tramitou durante alguns anos no Congresso Nacional para ser aprovado por decreto legislativo, que é o que a Constituição exige. E, posteriormente, ele foi promulgado, depois de ser ratificado pelo chefe de Estado dos dois Estados, ele foi promulgado em 2010 por um decreto executivo. Então, ele é um decreto, um tratado internacional vigente, com força legal, normativa, e que obriga ambas as partes. O objetivo geral dele, a essência do tratado, também chamado de acordo do Brasil-Santa Sé, é garantir independência entre essas duas instâncias. É uma relação de cooperação e também independência mútua, de alto respeito. E o que mudou a partir da assinatura desse acordo? O que a gente pode dizer que mudou na prática mesmo? Olha, aquilo que o acordo vem legislar, ou seja, vem oficializar, entre o Estado do Brasil, o Brasil e a Santa Sé, na prática já existia, já era realizado. Então, a Igreja, no seu tratado, ela pede que o Estado brasileiro reconheça o seu direito à liberdade religiosa, reconheça a sua história no país, reconheça a sua possibilidade, por exemplo, como a PUC, de constituir universidades, escolas. Então, tudo isso já era realizado. O acordo, ele vem legislar, ele vem colocar uma nota oficial sobre isso. Então, o que pode ter mudado? Mudado nada, mas acrescentado muito. Acrescentou o quê? Justamente a legalidade do que não se tinha antes. Então, esse acordo foi celebrado com muita alegria entre as partes, porque é o reconhecimento mútuo de dois Estados que há muito tempo tem uma história. Basta a gente lembrar que o primeiro ato oficial realizado no Brasil foi uma missa. Então, é uma história que caminha junto, mas que não se tinha uma oficialidade. Então, você tem a igreja, você tem os hospitais, você tem as universidades, as escolas, todo o trabalho que a igreja era realizado, mas que é preciso também ter um suporte legal para que, evidentemente, numa situação mais adversa, se tenha o amparo próprio da lei. Então, a gente pode dizer assim que aquilo que foi legislado não feriu em nada a lei brasileira e também não feriu em nada a identidade da igreja. Mas, a gente pode dizer que oficializou aquilo que já se tinha como realidade constituída. É, eu acho que a gente pode acrescentar, no mesmo sentido que o senhor acabou de falar, que o tratado vem garantir segurança jurídica. Ele vem explicitar os termos da relação entre Brasil e Santa Sé. Assim como já foi feito em vários outros estados do mundo, países europeus, como a Áustria, estados alemães, fizeram acordos semelhantes, a própria Espanha e vários países latino-americanos também prevêem isso, até a Argentina com uma previsão constitucional de respeito dessa relação mútua. E qual a importância, então, do acordo para a igreja e para o Estado? Eu acho que, de fato, para a igreja, dá, como o professor falou, essa segurança jurídica mesmo das suas ações dentro do país. A primeira coisa que a igreja pede no tratado, a primeira, vamos dizer assim, súplica que ela faz quando ela faz um tratado, um acordo como esse, é a liberdade religiosa. Então, ter a liberdade religiosa garantida juridicamente é uma grande coisa, é um sinal de possibilidade do anúncio do evangelho, do testemunho cristão. Então, para a igreja é um reconhecimento do Estado brasileiro que o seu trabalho, que a sua ação é livre, autônoma e respeitada às leis do país, porque a igreja, evidentemente, não quer violar nenhuma das leis. Afinal, nós que somos a igreja, nós somos também cidadãos brasileiros, né? Então, que essas ações da igreja sejam respeitadas como ações legítimas dentro de um país. Então, o que acrescenta é que aquilo que a igreja faz, seja no seu braço educativo, como as escolas, as universidades, seja no seu braço caritativo, os hospitais, os amparos, as casas de abrigo e assim por diante, ou seja, no campo diretamente religioso, a missa, por exemplo, sejam amparadas, sejam legalizadas, ou seja, nada que a igreja faz pelo tratado é uma violação da lei dentro do país a qual o acordo é celebrado. Eu acrescentaria que para o Estado brasileiro é um passo muito importante esse tratado, porque afirma uma forma de conduta do Estado em relação à liberdade religiosa muito importante, que é a ideia de laicidade, que é muito diferente de laicismo. O laicismo seria o combate à fé, combate ao credo. Não é assim que funciona aqui. A laicidade, o princípio da laicidade, segundo a Constituição brasileira, é o princípio do respeito, o princípio da cooperação mútua, uma ação conjunta entre Estado e as entidades religiosas. É isso que o tratado vem trazer, uma ação independente, mas também respeitosa e conjunta. É até interessante esse ponto, porque a igreja não ganha nem pede exclusividade com o acordo. Pelo contrário, no próprio acordo, ela reclama a liberdade religiosa. Então, o Estado soberano, que é o Brasil, reconhece essa possibilidade. E outro Estado soberano, que é Santa Sé, embora não seja um Estado territorial, é um Estado espiritual, no sentido pleno até da expressão, ele ganha legitimidade para a ação dos seus membros aqui no Brasil. E de que forma a igreja vem atuando hoje na sociedade? Olha, se a gente for sair e dar uma volta aqui em Campinas, a gente vai encontrar muita coisa sobre a igreja. Se a gente quiser olhar no campo da educação, quantos colégios nós temos? Basta a gente imaginar que é a PUC, o Pio 12 e as suas ramificações todas. Se nós formos olhar no campo assistencial, temos os trabalhos todos de assistência que a igreja promove. Sejam desde aqueles dentro de cada paróquia, por exemplo, como os vicentinos, que dão assistência aos mais necessitados, ou trabalhos que são ali dentro da própria comunidade paroquial. Por exemplo, na minha paróquia aqui no Itacoaral, nós temos lá dentro da igreja, nós temos os vicentinos, temos os anônimos, temos os narcóticos anônimos, enfim, são ali, não são muitas vezes direto na igreja, mas estão sob o amparo da igreja. Além disso, de toda essa assistência, existe também a dimensão própria da igreja, a qual ela não pode se furtar nunca, que é o anúncio do Evangelho. E se faz na catequese, se faz na celebração da própria missa, ou seja, a função da igreja, o seu anúncio dentro da sociedade, é como eu falei, desde o início da história do Brasil, antes do Brasil ser Brasil, a igreja já estava, porque a igreja já estava junto com aqueles que aqui chegavam, e ela está na sociedade, e aí, uma longa história que vem junto aqui ao nosso Brasil. Então, quer dizer, basta a gente ver, a gente liga a TV para ver o noticiário, vai se falar de tantas coisas, mas sempre vai ter alguma coisa que fale da igreja ou do Papa. De repente, aconteceu um terremoto lá em algum canto do mundo, fala-se da notícia do terremoto e em seguida diz o que o Papa falou para as vítimas daquele terremoto. Então, a igreja tem essa missão, anunciar, testemunhar o Evangelho. Como o Monsenhor mesmo já disse, a história do país está muito ligada à igreja católica, e a igreja tem um grande patrimônio artístico, e este acordo prevê um pouco a disposição desses bens culturais. Então, de que forma a igreja pode contribuir para fomentar a cultura e a arte na sociedade? Então, muito bem. Veja, é interessante, a igreja tem um patrimônio artístico, mas ela tem um patrimônio que não é dela como o Papa pudesse, por exemplo, vender alguma obra de arte do Vaticano, ou a diocese ou a paróquia pudesse dispor disso. A igreja tem como guardiã de um patrimônio que é da humanidade. E esse patrimônio, a igreja tem muita consciência que ela deve conservar, que ela deve enriquecer. Há pouco tempo atrás, aqui em Campinas, o Dom Ayrton, nosso antigo arcebispo, refundou, reorganizou o Museu Arquidiocesano. Então, esse patrimônio todo é estudado, é pesquisado. A nossa catedral tem uma história muito belíssima na sua construção, e tantas outras paróquias que têm seus quadros. E essa própria dimensão cultural, artística, é vislumbrada no tratado, justamente para garantir que esse patrimônio, a qual a igreja cabe ser guardiã, seja de fato respeitado, seja de fato valorizado, porque é um patrimônio não só da igreja, enquanto entidade religiosa, mas de toda a humanidade. As pessoas vão no Vaticano, ou vão aqui em Minas Gerais, por exemplo, que tem muitas obras históricas, ou vão em qualquer paróquia aqui nossa, aqui por volta, você vai ter um quadro, você vai ter uma imagem, aquilo é uma obra de arte. E a pessoa não precisa ser católica para estar lá vendo. Ela pode ser de qualquer outra religião, e ela adentra ali, diante de uma obra que foi realizada. Então, a igreja tem essa garantia de guardar, conservar, mas também de celebrar aquilo que foi feito para ter uma dimensão litúrgica. Então, não sei se do ponto de vista jurídico se poderia acrescentar mais, né? É, eu acho que isso reafirma o que nós dissemos anteriormente, que é, o acordo, de certa forma, ele é uma reafirmação, um reconhecimento de algo que já estava implícito, de certa forma, de uma ideia que já estava reconhecida pelas leis constitucionais desse país. que é a proteção da identidade de um país que tem uma história com a religião católica e a proteção também do patrimônio artístico-cultural, que faz parte da memória desse país. Ao proteger o patrimônio especificamente gerido, gerenciado pela Santa Sé, que é um patrimônio da humanidade realmente, ou o tratado simplesmente explicita essa ideia que já estava previamente reconhecida pela Constituição também. Uma coisa que pouca gente tem consciência, o Cristo Redentor, por exemplo, ele é um símbolo do Brasil, mas está sob a guarda da igreja. É a arquidiocese do Rio de Janeiro que administra lá o Cristo Redentor. Foi a arquidiocese do Rio de Janeiro que o construiu. Não foi o governo que foi lá, vamos fazer o Cristo Redentor. É a arquidiocese naquela época que construiu. Então, são coisas como essas, né? Lá na região de Mariana tem todo o patrimônio histórico da igreja. Basta a gente imaginar na arte da música, os órgãos das igrejas, que não se encontra mais em lugar nenhum, mas estão nas igrejas antigas. Salvador. Né? Salvador. Então, você tem um patrimônio gigantesco. Esse patrimônio era a igreja sobre guarda. Mas não que a igreja possa, olha, eu vou vender, eu vou aralugar. Nunca vai poder fazer isso. Mais um cuidado, né? Elas deverá cuidar e um patrimônio que é de todos nós, né? E ao longo desses dez anos, né? De que forma as relações entre a igreja e o Estado evoluíram, né? Vocês sentiram que esse acordo veio evoluir essa relação mesmo? Olha, eu acho assim que sempre, nos últimos papas, e a gente pode falar isso, né? Essa aproximação entre o povo brasileiro ou até mesmo o governo brasileiro e os papas tem sido muito, assim, efetuosa, muito respeitosa e também muito proveitosa. Basta a gente imaginar, lembrar, não imaginar, que a última visita, a primeira visita do Papa Francisco veio ser aqui no Brasil. E eu me lembro com muita simpatia que as pessoas diziam que esse Papa que veio para o Brasil fez um primeiro milagre, nós gostarmos de um argentino. Porque foi aquela multidão lá em Ipanema para o Encontro Mundial da Juventude, né? E lá estavam os governos, estavam os representantes todos e houve toda aquela situação porque a praia ficou lotada. E se foi perguntar, até uma colega sua repórter, foi perguntar para um morador ali da rua. Olha, o que o senhor está achando desse povo que está aqui na praça, aqui na praia, fechando a rua, fechando tudo? Ele disse assim, isso pode acontecer sempre, porque isso é uma maravilha. Esse povo aqui está rezando, não está fazendo bagunça. Ele estava contente e certamente devia estar muito emocionado também com aquilo que estava acontecendo. Então, o relacionamento entre os Estados, evidentemente, que se faz pelas formalidades próprias do Estado. O Núcio Apostólico, que é o representante do Santo Padre no Brasil, o Presidente da República, que é o representante próprio do país para os Estados estrangeiros. Mas, acrescentando a isso, o relacionamento se faz da fé. Nosso povo é um povo de maioria católica, então professa essa fé, vive essa fé e essa relação é muito próxima com o Santo Padre e o Papa. Me parece que o acordo foi uma evolução, no sentido de regulamentar pontos que precisariam ser tocados, como você já disse, a questão cultural, a questão das entidades filantrópicas, a própria questão dos registros das paróquias. Foram questões que foram organizadas. E tem sentido ser feito isso aqui, porque o Brasil, como foi dito pelo Monsenhor, é um país com uma tradição, com uma população que tem uma fé específica em relação à religião católica. E, de forma um tanto paradoxal, era um dos poucos países que não tinham esse tipo de acordo. Ele tinha dois acordos já antigos, um de trocas diplomáticas de mensagens e um de assistência aos militares. Mas, não mais do que isso, pontos específicos. Esse tratado da Santa Sé é uma lei, um documento com pretensões mais gerais. Ele trata de todos os assuntos. Então, ele vem fechar essa questão de alguma forma que me parece realmente um avanço. Nós vivemos numa sociedade em constante mudança, e até muito rápido. Uma rapidez, que as coisas mudam de um dia para o outro e tudo mais. Então, como que vocês poderiam dizer que, nesses dez anos, apesar desses dez anos do acordo, ainda tem muitos desafios pela frente? O que vocês poderiam dizer a respeito? Olha, é uma pergunta também muito aberta, porque a própria sociedade vai impondo sobre nós desafios ou esperanças novas. Os documentos da igreja são bem interessantes nesse ponto, porque uma das características da fé cristã é a esperança. Então, não medo sobre a realidade futura, mas a esperança de uma realidade nova. E essa é a própria natureza que nasce da própria cruz. Porque a cruz de Cristo não foi o fim, ela foi o começo do cristianismo. Então, o próprio acordo foi uma luz, uma abertura de esperança entre os tratados e entre as situações todas que muitas vezes dependiam de uma situação minimamente jurídica que desse a possibilidade para regularizar, para organizar situações que parecem até secundárias. Veja, por exemplo, quando se construiu a Catedral de Campinas, ou uma outra igreja antiga, nem se existia a república, nem se existia o cartório para registrar o terreno. Aquele terreno, daquela igreja antiga, muitas das quais, dentro das principais matrizes das cidades, foram doados para se construir a igreja. Ou o povo, quando chegou ali, para erguer a cidade, construiu a capela. Mas você não tem a escritura daquele terreno. Então, o acordo, por exemplo, vai facilitar para regularizar essa situação. Ele vai facilitar para regularizar algo que é histórico. A cada igreja no centro, matriz da cidade do interior, ou de uma grande cidade, e assim por diante. Então, as novidades vão sempre surgindo. Mas a nossa fé nos reclama esperança. O direito sempre enfrenta desafios novos todos os dias. E as leis, elas são testadas todos os dias. Então, como toda, qualquer lei, o acordo da Santa Sé, ele precisa ser sempre lido, refletido, pensado, discutido, como está sendo proposto aqui. Se ele precisa de alguma forma de mudança hoje em dia, me parece que não. Parece que ele é suficiente hoje em dia. Mas pode ser que no futuro, que ele precise de algum adendo dele. Ele vai precisar ser reaberto a uma negociação entre, de novo, Estados soberanos, parceiros, que atuam mutualmente e que fizeram esse acordo, que é muito bem-vindo. Como o professor Lucas mesmo disse, a importância de se debater o acordo. Então, dos dias 12 a 14 de novembro, a PUC Campinas vai realizar um evento em comemoração aos 10 anos do Acordo Brasil Santa Sé. Então, na opinião de vocês, qual a importância de se debater esse assunto? Eu acho que a principal importância é fazer esse acordo ser conhecido. Porque muitas vezes nós temos um documento importantíssimo, celebrado entre dois estados, ou seja, foi celebrado pelo Vaticano Santa Sé e pelo Brasil, Estado soberano, e às vezes nós o desconhecemos. Por outro lado, também é debatido com qualidade. A PUC convidou e vai trazer pessoas de alto níveis, cardeais do Santa Sé, o cardeal Baudisseri, que vem de Roma para dar uma palestra, outros cardeais do Brasil que estarão aqui, para justamente falar sobre a importância e estudar esse acordo. Então, é um momento, assim, rico. Celebramos 10 anos de um acordo entre o Brasil e a Santa Sé e celebramos da forma mais nobre e solene que poderíamos celebrar, com pessoas capacitadas, com pessoas que vivem essas situações e que poderão compartilhar conosco a realidade desse acordo todo. Simplesmente reiterando o que eu acabei de dizer, que é um ponto correto que foi tocado pelo Monsenhor também, o debate sempre deve ser qualificado. Então, respeitoso, qualificado, aprofundado, sereno, e tratar as coisas realmente como elas são, sem preconceitos, sem formas ideológicas de ver a questão. Então, o acordo Brasil-Santa Sé, de novo, é um avanço, é um avanço para o Brasil e parece também um avanço para Santa Sé. Então, ele é um documento que deve ser celebrado pelos avanços que ele traz e deve ser estudado para que ele seja também replicado e melhorado nos pontos que ele precisar ser melhorado daqui para o futuro. Então, Monsenhor Adriano, Professor Lucas, mais uma vez eu agradeço muito a participação de vocês. E se você quiser rever essa e as demais produções da PUC Campinas, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. E se você ficou interessado no evento dos 10 anos do Acordo Brasil-Santa Sé, basta acessar o link que aparece na sua tela para mais informações. Muito obrigada pela sua companhia, tenha um excelente final de semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus A PUC Campinas, inserida no município, que é considerado o vale do silício brasileiro por ser um importante polo tecnológico, se uniu a outras empresas, startups e instituições de pesquisa no Inova Campinas 2018, o maior evento de empreendedorismo e inovação do interior. Durante o evento, que apresentou as novas tendências para o ecossistema inovador da região, a Universidade também expôs a sua contribuição ao lançar, em parceria com a Fibo, o IoT Academy, um espaço que visa encontrar soluções em tecnologia para as empresas. Na prática, o laboratório funciona da seguinte forma. No centro, a PUC Campinas se posiciona como um hub de negócios e inovação. Ela reúne, de um lado, empresas fornecedoras de solução e internet das coisas. Do outro, empresas com demandas de tecnologia. As partes se relacionam durante o processo para encontrar alternativas para a resolução dos problemas. Alunos, professores e pesquisadores também se beneficiam desse espaço por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, a proposta do IoT Academy é criar esse ambiente para encurtar o tempo de implementar novas tecnologias, de gerar inovação. E aí entra a questão também do empreendedorismo, porque se gera uma nova oportunidade de negócio, e aí os alunos podem trazer essa vontade em querer empreender junto desse espaço IoT Academy também, para ter uma união entre negócio, entre educação, entre empreendedorismo, de uma maneira bem qualificada. Esse é o epicentro para mim do IoT Academy junto com a PUC. A universidade, na sua perspectiva de implementar a inovação em todos os níveis das suas atividades, no ensino, na pesquisa e na extensão, encontra aí uma oportunidade muito grande para começar a dar um primeiro passo, no sentido também de preparar nossos estudantes, nossos professores, para enfrentar esses desafios que a 4ª Revolução Industrial começa a nos impor desde já. A IoT Academy, que está localizada no prédio H11, no Campo Zoom, já tem a parceria das empresas, claro, Sierra Wireless, Conquer e Matera, e permite aos alunos um contato mais próximo com o mercado de trabalho e com o empreendedorismo. A melhor forma de transferência de conhecimento é através do empreendedorismo. Também a questão do incentivo ao aluno e da conscientização da importância de empreender. E para a economia, eu acredito que é a chance que nós temos de fortalecer o desenvolvimento socioeconômico, o crescimento econômico em geral, através de conhecimento qualificado, através de novas experiências, de novas oportunidades, de startups, que são, na verdade, o grande diferencial que nós temos hoje, principalmente na nossa região. E com todas essas possibilidades, a ideia é consolidar o ambiente de construção de novas ferramentas que facilitem a vida em sociedade. É importante para Campinas, mas eu diria que vai além disso, porque as barreiras na tecnologia, elas não existem. Então, às vezes, você pode ajudar uma pessoa com uma ferramenta que foi descoberta aqui, que foi produzida aqui e imediatamente já está ajudando tantas outras pessoas ao redor do mundo. Tchau, 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 tchau Obrigado.